E o Ministério da Saúde anunciou hoje a compra de 80 aparelhos para o tratamento do câncer. Com isso, a oferta de radioterapia no SUS, Sistema Único de Saúde, vai aumentar em 25%. O Brasil registra por ano mais de 500 mil novos casos de câncer. Os novos equipamentos vão beneficiar 63 municípios distribuídos em 22 estados e no Distrito Federal. O edital de licitação dessa compra também exigiu a instalação de uma fábrica no Brasil para produzir esses equipamentos, transferindo a informação tecnológica para os especialistas brasileiros.